Bem, pessoal, trouxe todo o equipamento mesmo que a gente usa para fazer a risotomia da coluna lombar, explicar cada etapa do procedimento, qual a lógica dele, né? E mostrar em detalhe aqui o material que a gente utiliza, né? Então, esse é realmente o mesmo material que a gente usa no centro cirúrgico, né? E tem uma agulha, ela tem essa pontinha aqui de metal que vai ser onde vai elevar a temperatura, transmitir a radiofrequência, o nervo que você quer da coluna, né? Além disso, ele tem esse outro espacinho aqui, que é justamente o espaço onde você vai aplicar as medicações, tanto no bloqueio, no caso do corticóide, né? Do anestésico que você aplica lá dentro. E também, esse outra pontinha dela vai estar ligado no equipamento do aparelho, que é o equipamento que vai ligar, vai aumentar a temperatura, transmitir a radiofrequência na outra ponta, tá bom? Mas só pra vocês entenderem, né? Dor da coluna lombar é um problema muito comum. Grande parte da população adulta, acima dos 40 anos, tem ou vai ter, e muitas vão cronificadas. E às vezes, quando você faz a investigação do paciente, você não encontra nada tão crítico, né? Tem uma doença degenerativa, mas esse paciente tem muita dor. Então, muitas vezes, a gente não encontra um motivo pra fazer uma cirurgia maior, uma artrodese, ou operar uma hernia disso, mas aquele paciente continua com dor. Ou ele não tem possibilidade terapêutica, por causa de idade, intercorrências, uma série de coisas, e o médico opta por não fazer uma cirurgia maior. E aí você tem essas técnicas que se desenvolveram muito nos últimos anos, as técnicas minimamente invasivas. Onde vai ser justamente, vai chegar nesse ponto, onde está doendo, né? No nervo que a gente sabe que é responsável por esse tipo de dor, e aplicar na maioria das vezes, antes de fazer essa risotomia, que é o procedimento que a gente vai falar, a gente faz o teste terapêutico, né? Que é o bloqueio. Eu tenho muito vídeo sobre o bloqueio da coluna, se tiver dúvida, procura aqui que eu explico, a técnica, mostra o material, tudo isso, né? Além disso, quando você chega nesse ponto, e o paciente aplica o bloqueio e melhora, tá confirmado. É o teste terapêutico que a gente chama, né? Você fez um teste, você imaginou qual era o diagnóstico, você aplicou a medicação e o paciente melhora a dor. Só que essa medicação, ela tem um tempo de funcionamento. Então, às vezes, dura alguns meses, e depois a dor volta, né? Só que aí você já tem o diagnóstico confirmado, e viu com esse teste terapêutico, que o paciente melhorou. Aí o que você vai fazer? Você vai agora, com esse equipamento, fazer a risotomia, onde você vai fazer algo definitivo. Então, você vai lesar aquele nervo, não é um nervo que dá movimentação, nada disso, é um nervo responsável por essas alterações quando o paciente tem endocrônica na coluna. Então, a gente já sabe, em alguns locais que isso acontece, a gente fez o teste, viu que o paciente melhorou, a gente vai chegar naquele nervinho novamente, fazer o teste, então, esse aparelhinho que eu te mostrei aqui, que tá conectado, ele faz o estímulo sensitivo, pra você confirmar o paciente, é esse tipo de dor que você sente, é aí mesmo que incomoda. Uma vez feito esse teste sensitivo, o paciente replica a dor, a gente vai fazer uma lesão definitiva, uma lesão térmica, uma lesão com radiofrequência, que vai causar um dano nesse nervo que causa dor no paciente. Então, o objetivo é lesar realmente o nervo, que é responsável por essa alteração, de dor, essa alteração de dor. Às vezes, as pessoas vão perguntar, poxa, Júlio, vai causar uma lesão no nervo? Sim, mas esse nervo é responsável por uma alteração sensitiva. Ele está comprometido e tá causando dor no paciente. Então, é uma coisa bem específica, a gente testa antes, é uma técnica super segura, não precisa de anestesia geral, minimamente invasiva, rápida de ser feita, a gente faz no centro cirúrgico, né? Vai queimar, o paciente vai ficar em observação, é derrócito, então, depois ele volta pra casa, no mesmo dia, não tem um risco maior. A única coisa é isso, o teste terapêutico tem que fazer, ter o diagnóstico e, a maioria das vezes, o paciente melhora de dor, mas pode ser que, com o tempo, aqueles nervos se lesou de um lado e do outro, ele vai encontrando outro caminho, pode ser que a dor volte, né? É mais raro de acontecer, o bloqueio realmente acontece, em poucas semanas, em pouca mês já volta, a radiofrequência, ela pode ser mais definitiva, mas depende de paciente pra paciente, tá bom? Espero que tenha ajudado, tem um playlist aqui falando sobre dor lombar, falo desse procedimento, qualquer coisa, bota aí também sua dúvida no comentário que eu tento responder em vídeo. Espero que tenha ajudado, abraço.